Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Vitor. Já retornado ao Brasil. Chico, gostaria de falar aí de um tema que eu vi num vídeo de um outro canal. E assim, são os preços da Saara no Brasil. Chico, aqui é as concessionárias aqui de Curitiba. Eu fui ver o preço de algumas, tá 27, 28, algumas 30 mil aquele modelo Rally. E alguns modelos no resto do Brasil, Pasmos 38, 37, 40, beirando o ridículo. Vai chegar um momento que se os preços continuarem desse jeito, 35, 36, 37 mil, ninguém mais vai comprar. Ou será que eu estou errado? Porque, poxa, Chico, a esse ponto já é notório que uma Saara não vale 40 mil, 38 mil reais. Não vale. Será que a Honda pode chegar esse ano para os concessionários falarem, olha, basta, chega, abaixa esses preços, porque está difícil. E aí? Será que a gente vai ter uma movimentação aí da asa? Ou a asa vai fritar, vai passar do ponto e vai deixar assim mesmo? Abraço, Chico. Abraço a todos da live. Um beijo, Vitor. Não, a Honda não se mete na política de preços dos concessionários. Ela não se mete. E o comercial da Honda, que não me suporta, eles não gostam de mim exatamente por isso. Porque eu brigo muito em relação a preço. Eu bato muito em relação a consórcio. E hoje, o setor que realmente não quer que mexa no que está rolando é o setor comercial. O comercial da Honda, gerente comercial, diretor comercial, essa galera, eles deixam o rendezvous rolando lá. Deixa pegar fogo. Dane-se. Faz ouvido lá de mercador. Nada. Deixa lá. Ah, mas está rolando abuso. Deixa lá. Deixa se autorregular. É isso. É o mercado se autorregulando. E é isso aí. A Honda, ela não liga. Ela não vai. Não esperem isso da Honda. Se você acredita nisso, eu vou lhe indicar algumas histórias de Niná. Alguns livrinhos que eu vou passar para a minha filha também, para você. Entendeu, Vitor? Não estou dizendo que você vai acreditar. Mas quem acreditar nessa história, é só contar as histórias de João Pé de Feijão. Alice no País das Maravilhas, que não é uma história para criancinha. Mas enfim, João Pé de Feijão. Pronto. Não vai. A Honda não vai fazer nada. Não vai baixar preço. Não vai se movimentar. O que se movimenta para isso? Concorrência. Concorrência. Sem concorrência, nada vai mudar. O brasileiro, ele é ignorante. O brasileiro, em geral, ele é totalmente ignorante. Ele não tem sequer uma educação financeira. Ele não sabe o que é juros compostos. Não sabe o que é juros. Não sabe nada. Ele não sabe. Tipo, ele só vai perguntar assim, quanto é a parcela? Posso comprar sem entrada? Ele só quer isso. Pode? Aí, opa, então eu quero. Assino onde? Quanto é a parcela? Eu recebo mil. Posso pagar uma parcela de cem? Não, não pode. E quanto é que eu posso? Você vai pagar uma parcela de quinhentos. É isso. O brasileiro, ele vê quanto é que dá na parcela. Ele não sabe nada. Ele não entende nada. E se só tem ronda lá na cidade dele, ele vai comprar sua ronda. E se ele olhar um caboclo chegando de Yamaha, ele vai dizer, você é burro. Porque você comprou em Yamaha. Essa moto é ruim. Porque você não vai conseguir revender por um preço bom. Então, é o típico brasileiro. Que ele reverbera, ronda é ronda. E ele quando vê um caboclo com outra moto, ele fala assim, Ih, rapaz, essa moto vai quebrar. Essa moto é uma porcaria. Mesmo ele tendo lixo entre as pernas, que é uma CG. Ou uma brosta, 160. Então, esse é o pensamento brasileiro. Então, não adianta, cara. Com isso, não tem como mudar nada. Ele vai continuar comprando ronda, porque ele foi educado. Ele foi... Gerações, desde o avô dele que compra a ronda, ele tá lá. Ele tá usando ronda. E concorrência que faz mudar. E o que é concorrência? É que as empresas estrangeiras venham pra cá e entendam o Brasil como vantagem. Mas, o governo, não estou falando do governo atual, todos os governos do Brasil, desde a ditadura, nunca deixaram o mercado brasileiro de motos aberto. Nunca foi. Isso aqui nunca foi um livre mercado pra motocicletas. Nunca. A Yamaha chegou em 1974. Foi a primeira a chegar no Brasil. Desde 74. Ou 70. Vamos botar 1970. Ditadura. Nunca. Nunca. Eu estou cravando. Eu não tô dizendo se... Nunca. O mercado brasileiro foi aberto. Nunca houve livre mercado. Se um trouxa falar, houve livre mercado... Mentira. Não sabe nada. Nunca teve. O que houve sempre foi uma cortina de ferro e um protecionismo do mercado. Das que primeiro chegaram. Honda e Yamaha. Essas duas que se colocaram à frente, implantando suas fábricas na Zona Franca de Manaus, que foi um projeto do governo militar pra população lá, pra popular a região norte, pra questão fronteiriça e tudo mais, e Zona Franca de Manaus. E hoje a Zona Franca de Manaus, com todo o respeito aos manauaras, ao povo do norte, que sabe que eu tenho o meu respeito, é inútil. Ela sozinha lá, ela não ajuda o Brasil. Eu já falei, pra mim o Brasil tem que ter mais duas Zonas Francas, a do Nordeste e a do Sul. E a do Norte, se mantendo lá, pra escoar produtos pro Norte da América, ou pra Europa. Temos que ter a Zona Franca do Nordeste pra poder escoar pra África, também pra Ásia, e a do Sul, pra poder também fazer toda uma conexão dessas Zonas Francas. Eu sempre falei isso aqui, até falei de talvez mais uma do Centro-Oeste, mas eu não sei se faz tanto sentido. Mas esse protecionismo é gerado pelo governo. Existe um órgão que é uma autarquia chamada SUFRAMA. A SUFRAMA que coordena toda essa questão da Zona Franca de Manaus, e aí falando de motocicleta, motocicleta. Existem várias regras na SUFRAMA. O Rick até citou uma delas, quando ele fez um vídeo falando da Royal Infield. Ele fez um vídeo recente lá falando sobre isso. E dos meus amigos mais próximos, a pessoa que mais tem conhecimento é o Paulo Cabral, o Velho da Vulcan. Ele tem um conhecimento muito maior do que eu, do que o Rick e o Marcão, das regras da SUFRAMA. Então vão lá no canal Velho da Vulcan. Lá ele tem muita informação. Ele já fez vídeos informando. Tem uma live que eu fiz aqui com o Paulo, com o Marcão. Nós fizemos aqui realmente uma live explicando muita coisa, com o Felipe Cruzatti também, e explicando essas regras. São regras protecionistas, que fazem com que as montadoras que cá estão, elas continuem sempre no status quo. Ou seja, fica só a gente aqui e está tudo certo. E hoje eu estava conversando com o Marcão e o Rick sobre isso. E o Rick falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, engraçado que as montadoras brasileiras, elas não brigam para baixar imposto. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam alguma das montadoras brasileiras? Eu estou falando todas. Indo lá para o Congresso, fazendo alguma pressão numa bancada qualquer, ou fazendo algum tipo de representação. foram, sei lá, vamos criar aqui uma situação que nunca ocorreu, tá? Aparecendo no jornal, dizendo assim, grupo de empresários no ramo de ciclomotores e de motocicletas do Brasil, de várias montadoras, se reuniram e foram até Brasília para pedir aos parlamentares e ao executivo para que baixem os impostos sobre as motocicletas. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Não teve. Sabe por quê? Porque o status quo, ou seja, a indústria hoje de moto, ela quer que tudo fique do jeito que está. Eles não querem que baixe imposto. O Rick falou bem isso hoje. Eu estou replicando o que o meu amigo Ricardo do canal Papo na moto disse hoje numa conversa entre ele e o Marcão. Essas montadoras, elas não querem que nada mude. Então, o imposto fica alto porque elas já estão aqui estabelecidas, com fábrica, tudo certinho. Pagam o imposto alto, se ferram, mas elas não querem que baixe. Sabe por quê? Porque a partir do momento... E olha, gente, eu vou dar vários exemplos para vocês verem que eu não sou aquele doido que fica falando aqui criando teoria da conspiração, não. Eu cito fatos para vocês verem que não é loucura, não. É verdade. Eu amarro toda a minha ideia para vocês não pensarem que eu estou tirando isso do fufu do nariz como uns e outros fazem aí. Então, as montadoras, elas não querem brigar nem isso aqui para baixar imposto. Por quê? Se baixar imposto, vai chegar uma montadora chinesa, vai chegar uma montadora indiana que tem um custo baixíssimo e que vai ferrar com eles. Vai ferrar com a Honda, vai ferrar com a Yamaha, vai ferrar com todas as outras. Todas. Então, imagine, quais são os maiores beneficiados pelas regras da SUFRAMA? Eu tenho um vídeo aqui só explicando disso. Uma live. Então, procurem. Bota SUFRAMA, Zona Franca de Manaus, PPB, Processo Produtivo Básico. As únicas montadoras, as duas únicas, que se beneficiam praticamente de todo o PPB, Honda e Yamaha. porque elas conseguem produzir mais, no mínimo aí, mais de 500 mil motos. Honda e Yamaha, 300 mil motos e Honda passando de um milhão. Eles conseguiram até bater um recorde aí, mais de um milhão de motos vendidas. E sendo que o Brasil, em 2023, bateu o recorde de 10 anos, vendeu mais de um milhão e meio de motocicletas, um milhão e quinhentos e setenta, um milhão e quinhentos e oitenta motos. Em 2023, recorde. Por quê? Porque não tem crédito. O brasileiro não compra mais carro. Compra moto porque não tem dinheiro. Porque o crédito é um pouco mais acessível para moto. E a moto é mais barata do que carro. Mas vamos voltar. Imaginem, só duas montadoras se beneficiam de várias regras da SUFRAMA, que são regras protecionistas. Elas são importantes? São. Para que não venha nenhuma montadora aqui aventureira, coloca lá qualquer coisa, tipo a VOLTS. Chegou lá na Zona Franca. A VOLTS é um exemplo clássico de uma empresa que chegou, botou, montou uma operação, foi lá e aconteceu o que vocês viram. A SUFRAMA, ela existe exatamente para evitar que uma montadora como a VOLTS faça o que ela fez. Mas, ela também existe para prevalecer o que está acontecendo e para beneficiar as montadoras que cá estão. Chico e as outras? As outras, fora a Honda e a Marra, tem 0,1, 0,2, 0. É traço. Elas têm traço. Percentual. Zero alguma coisa. Todas elas juntas, elas vão dar menos de 10%. Todas as outras, menos de 10% aqui no Brasil. Elas não passam. nenhuma delas, vejam essa lógica, nenhuma delas passa de 10 mil motos vendidas. Se uma passar, vai fazer 12, 15, 20, mas não passa de 20. A maioria 10. 10 mil motos. Não passa nem de 20. Vocês já imaginaram isso? Ronda um milhão e a Marra, 300, mil. As outras, 10, 6, 15, 12, 20, meu Deus, 20 no máximo. Esse é um absurdo. Então, essas montadoras renanicas, elas não querem deixar do jeito que está, porque se chegar uma chinesa, e eu vou citar para cá o que acontece, a BYD. se chegar uma BYD e baixar o imposto, a gente some. A gente vira, se a gente era traço, a gente vira pó. Porque o chinês, ele tem dinheiro, ele tem mão de obra barata. Ele consegue, eu tanco esse imposto, soda-se. Aí, vamos lá? Vocês entenderam por que que elas não brigam para baixar imposto? Elas não estão nem aí. Elas não querem baixar imposto. Elas querem que o imposto continue alto, para que elas continuem aqui. aí a gente se ferrando. Porque eles não absorvem imposto. As montadoras não absorvem imposto, elas passam para a gente. Bate o imposto nelas, elas só passam. E aumenta o preço da moto. É isso, galera. E eles não brigam. Vocês não veem um conjunto de presidente, dono de montadora de moto, todo mundo junto, de mãozinha dada, fazendo corte lá para o parlamento, pedindo baixo preço, baixo o imposto. Eles nunca vão fazer isso. Porque o fufu deles está no ponto. Porque se eles fizerem isso, vem um monte de montadora lá, cheio de dinheiro, e diz assim, baixou o imposto? Então a gente vem para cá, vamos tancar essa bosta. É nóis. E aí, essas nanicas, elas somem. Viram pó. Ou vão ter que botar mais dinheiro no Brasil. E eles não querem. Não querem diminuir a margem de lucro. Agora vamos para o carro para fechar o meu raciocínio, para vocês verem que não é maluquice minha. BYD. BYD foi a grande revolução do mercado automotivo de 2023. Os caras chegaram aqui e venderam um percentual. Teve carro de... da... da... Honda que tomou pau de 20% de queda de vendas por causa dos carros da BYD. Carro que vendia bem. Mas tomou pau 20%, tomou queda de 20% por causa dos Dolphin. O Dolphin normal e o Dolphin Plus. E olha que a BYD começou sua operação no início de 23. E só começou a esquentar a operação no segundo semestre de 2023. Então em seis meses, vamos falar seis meses, os caras derrubaram várias montadoras. Vários carros elétricos que estavam aqui como o Quid elétrico, o Zoe. O Zoe foi tirado de linha aqui no Brasil porque nem vale a pena. Então vários carros simplesmente floparam porque a BYD tancou. Disse, bora. Bora baixar o preço. Vamos subsidiar esses carros porque a gente tem margem, a gente tem dinheiro. O que aconteceu? Chevrolet ameaçou se picar do país e fechar o montador e demitir 1.200 pessoas. Está tudo aí no Google. Pode olhar. Chevrolet ameaçou demitir 1.200 pessoas. Aí foi lá, os caras, o sindicato chegou lá, botou na justiça. A justiça disse, negativo, você vai ter que ficar com esses 1.200. Aí chorou, chorou, chorou. O governo foi lá e, não, peraí, calma. Jeep, Stellantis, aqui em Goiânia, Pernambuco, tinha agora em 2024, acabava a maciota aí de não sei quantos anos de benefício fiscal. Tipo o benefício fiscal que as motos tem lá na Zona Franca. Aí a Stellantis fez o quê? Chorou. Disse, olha, vamos... Começou a chorar, começou a ameaçar. O que é que fez? O governo, não, peraí, calma. Vamos aumentar aí. Aumentaram. Para mais não sei quantos anos de benefício fiscal. Maciota. Entendeu? Forte se picou, mas forte se picou porque estava perdendo um milhão de reais por dia. Os caras se picaram. Não, chega, não vou mais ficar nessa bosta, não. Mas os chineses estavam aqui comendo de colher. Não era nem de garfo, era comendo de colher. Os caras... Pá, pá. E os caras fazendo... Peraí, pô, governo. Os chineses estão chegando aqui com esses veículos cabriocráticos muito melhores do que os nossos. E elétrico e as as... O que você vai fazer por nós, governo? Calma, amiguinhos. Calma que a gente vai resolver isso. Vamos aumentar o imposto dos chineses. Aí aumentou. Aumentou o imposto. Chico, você é contra os chineses? Não, não sou contra. Não sou contra as empresas nacionais. Não sou contra o empresariado. Não sou contra as fábricas que dão emprego para os brasileiros de forma alguma. Acho que os chineses têm que vir para cá botar a fábrica aqui na Bahia que vai ter a BYD. Mas... Pô, por que a gente está beneficiando a Stellantis aqui em Goiânia? Por que está beneficiando a Chevrolet? Por que está beneficiando essas empresas? São dois pesos e duas medidas? Por quê? É a mesma coisa, galera. O governo aumentou o imposto. Não baixou. Aumentou o imposto para os chineses. Obviamente, para os chineses virem para cá e montar a estrutura. E agora? Vai levar uns quatro anos para eles terem as montadoras operando. Quatro anos, tá? Para a BYD chegar e dizer assim tá bom, soldam-se. Agora eu tenho a fábrica aqui. Ou seja, estamos em 24. Em 28, eles terão a montadora deles operando, vendendo carro abaixo dos outros. Obviamente, pagando os impostos aqui do Brasil. Mas eles têm dinheiro para tancar. E aí, José? Como é que vai ser? Pelo menos nós vemos uma luz no fim do túnel lá em 2028 para os carros. Porque os chineses estão vindo aí. E para as motos? Será que vamos ter? A BYD vende moto também. lotina. A BYD